A gente muda de assunto agora e fala sobre a mini reforma eleitoral que teve o parecer analisado hoje pelo grupo de trabalho responsável pela proposta que agora vai ao plenário da Câmara dos Deputados. A Yasmin Costa é quem está ao vivo com a gente agora para trazer as informações. Já tem data para essa votação, Yasmin? Boa noite. Boa noite para você também, Vitor. Para todo mundo que está acompanhando a gente, a expectativa é que essa votação ocorra na quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Inclusive, essa informação foi confirmada pelo relator da proposta, o deputado Rubens Pereira Júnior, que concedeu uma entrevista hoje à tarde aqui no Salão Verde para trazer detalhes sobre essa mini reforma eleitoral e disse que o presidente da Câmara já sinalizou que é essa intenção. Inclusive, a ideia que ele está adotando é construir um texto em consenso e trazer as medidas que têm maior aceitação entre todos para garantir uma aprovação rápida dessa matéria. Inclusive, como eu disse, o deputado falou hoje à tarde aqui no Salão Verde e a gente separou um trechinho dessa fala dele para a nossa audiência acompanhar. Vamos ouvir. Essa declaração, você tem mais algum complemento? Pois é. Vamos lá, Vitor. Seguindo, vamos lá, então. O deputado Rubens Pereira Júnior disse o seguinte, que existem pontos que ainda não têm consenso, principalmente aqueles pontos que tratam das sobras eleitorais e, por isso, esses assuntos que não têm um consenso, ele retirou da matéria, do texto, para quê? Para garantir uma maior aprovação, uma maior celeridade da aprovação desse texto, já que os parlamentares avaliam que a medida precisa entrar em vigor, é melhor que essa medida entre em vigor agora, no ano que vem, nas eleições municipais. E, por isso, eles estão correndo aí contra o tempo para garantir a aprovação. Agora sim, Vitor, a gente tem essa sonora do deputado Rubens Pereira Júnior. Vamos ouvir. Eu, enquanto relator, apresentei o parecer. Esse parecer está sendo discutido no grupo de trabalho. A gente pretende ter uma construção de um consenso ainda no dia de hoje, para que amanhã pela manhã a gente possa protocolar os dois projetos de leis, um de lei ordinária e outro de lei complementar, que trata exatamente dos pontos da mini-reforma eleitoral. Como ele disse, são dois projetos de lei justamente porque tem assunto que precisa ser tratado por projeto de lei, outros por projeto de lei complementar, então eles acabaram que dividiram esses assuntos. O que o texto trata basicamente? Ele simplifica temas relacionados à prestação de contas e também à publicidade eleitoral. Como eu disse, temas polêmicos ficaram de fora, que não tem consenso. Eles ainda vão analisar dentro do plenário, mas os polêmicos mesmo, como a questão envolvendo o combate às fake news, esse tema ficou de fora do texto. Até o próprio deputado falou sobre isso com a gente aqui de tarde. Vamos ouvir mais uma sonora do deputado Rubens Pereira Júnior. O maior avanço dessa mini-reforma é ter tratado ela como pequena, consensual e de simplificação. Nós, o Congresso Nacional, está dando um recado à sociedade dizendo o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. Nós fugimos dos pontos mais controvertidos, como, por exemplo, combate à fake news, como, por exemplo, volta do financiamento empresarial. Por que nós fugimos de alguns pontos? Para poder ter uma pauta consensual. Trouxe aqui para a gente, para a nossa audiência entender, eu destaquei alguns tópicos aqui que tem nesse trecho do deputado Rubens Pereira Júnior, que ele apresentou um parecer preliminar hoje à tarde. E ele apresenta, por exemplo, a antecipação do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao registro de candidaturas, porque o parlamentar alega que a ideia é que a justiça eleitoral consiga analisar a viabilidade de todas as candidaturas antes das eleições acontecerem. E um segundo ponto é a questão envolvendo o prazo de ineligibilidade. Esse prazo mudaria. Hoje, o prazo começa a contar a partir do fim do mandato, e agora a ideia é que isso ocorra somente quando a decisão efetivamente for tomada. Os parlamentares, inclusive, eles terminaram há pouco a reunião do grupo de trabalho, e a ideia é consolidar todo esse texto e amanhã apresentar à imprensa. Volto com você, Vitor. Vamos acompanhar. Obrigado, Yasmin. Boa noite para você. Nelson Kobayashi, a Yasmin destacou algumas das alterações, mas é um texto amplo, né? Apesar desse nome simpático de mini-reforma eleitoral, são muitas as mudanças na nossa legislação eleitoral. O que é que você destaca de mudança mais significativa e a sua avaliação, Kobayashi? É uma mini-reforma de muitas mudanças não tão relevantes. Essa é a questão. Das muitas mudanças não tão relevantes, eu destacaria uma que seria a mais importante do meu ponto de vista, que é a antecipação do período de registro da candidatura. Por quê, Vitor? Hoje, no nosso sistema, até as últimas eleições, não é raro que chegue no dia da votação e o eleitor não tenha a plena convicção de que determinado candidato está ou não apto. Então, às vezes, ele aparece na urna, mas ele está ainda recorrendo da decisão que indeferiu o seu registro de candidatura e no final ele vota e só depois é que aquele voto vai ser considerado inválido ou válido para todos os fins. Então, quando a gente antecipa o registro de candidatura, dá mais tempo de, se for indeferido, o candidato recorrer e, no recurso, ter uma decisão final sobre se ele estará ou não podendo ser candidato no dia da votação. Isso dá ao eleitor mais condições de votar com convicção de que aquele voto será válido. Até porque, quando o candidato aparece na urna e só depois ele tem a sua candidatura mantida como indeferida, esse voto serve para o partido. Então, muitos partidos se utilizam dessa artimanha para se beneficiar. Coloca lá um candidato que não tem muita chance de ter a candidatura deferida, mas ele puxa um voto e o voto serve para a legenda. Essa antecipação é o que eu destacaria de ponto positivo. A gente vê uma grande mobilização praticamente de todo o Congresso, né, Dora, em torno dessa matéria. Impressiona a rapidez, né? Quando querem, a coisa vai numa velocidade, hein, Dora? Gente, apresenta o projeto hoje, constrói o consenso hoje mesmo entre 513 deputados, amanhã registra o projeto de lei e vota na quarta, que tal, né? E aí o deputado fala, olha, deixamos as coisas polêmicas do lado e vamos nos concentrar no consenso. Menino, é no consenso que mora o perigo, porque o que tem contido aí é afrouxamento, sério, afrouxamento da lei da ficha limpa, afrouxamento nas regras de prestação de contas. Tudo ali num emaranhado, num escondidinho, que é evidente que todo mundo apoia, porque é esse aí, é uma árvore de jabuti plantada em causa própria, sem dúvida alguma. Faço comício toda vez que toco nesse assunto, continuarei fazendo, mas não vai adiantar nada, porque suas altezas têm consenso, têm concordância sobre a rapidez, não é? E isso vai passar, sim, tranquilamente. Depois é que a gente vai ver a consequência.